Música Bom dia, me chamo Gabriela Cristina Gomes, eu moro na rua 57, aqui que faz um mutirão, e eu quero agradecer ao Raulzinho por esse SOS, a família que ele está fazendo, mais uma vez ele está ajudando o povo aqui no mutirão, e eu quero agradecer muito pela ajuda dele. E assim terá menos contigo em todas as situações, a gente... Obrigado Raulzinho, hoje eu vou conseguir agradecer, dois abençoos, mais a mais. Muito obrigada Raulzinho por esse projeto que ele está fazendo, e vai ajudar muita gente. Muito obrigado mesmo, acredite que é tudo certo isso, é o Raulzinho, nosso vereador aqui do bairro. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar.